Já sei, tá pensando em comprar uma cadeira gamer, porém você não sabe qual modelo escolher? Então, esse vídeo aqui é ideal pra você, já que a gente separou as 5 melhores cadeiras games, onde você vai poder escolher a melhor cadeira para jogos, e vai poder ficar confortavelmente jogando e ainda escolher uma cadeira gamer barata, ou uma cadeira gamer na cor que você mais gosta. Comprando, é lógico, uma cadeira gamer custo-benefício, ou então uma cadeira para jogos que caiba aí no seu orçamento. Então, se você quer saber mais sobre qual que é a melhor cadeira gamer, não esquece de deixar aquele like maroto e confira sua inscrição aí embaixo. Confira sua inscrição? Então, bora conferir qual que é a primeira cadeira gamer da nossa lista. A primeira cadeira gamer na nossa lista aqui é a cadeira gamer MX-5 Mi Max. Essa cadeira gamer aqui é projetada para proporcionar conforto mesmo após várias horas jogando. Além disso, esse conforto foi obtido graças ao uso de espuma injetada de alta densidade, tanto no encosto e também no seu assento. Então, essa sem dúvidas é uma cadeira para jogos aí muito confortável. Aliado também é a possibilidade de inclinar o encosto em até 180 graus e dar aquela função balanço para você. Essa cadeira para jogos aqui, ela consegue suportar até 150 quilos. Ela tem encosto para braços e ela também é uma cadeira gamer giratória. E é lógico que eu sei que, como você quer combinar ela aí também com o seu computador gamer, a gente separou ela aqui em duas cores para você, sendo a cor azul e a cor vermelha. Tá? Mas pode ficar despreocupado que os links estarão todos aqui embaixo na descrição. Então, caso você se interessar por qualquer cadeira que for, o link está aqui na descrição do vídeo. Além disso, se você estiver pensando em comprar aí uma cadeira gamer barata, né? Aquela melhor cadeira gamer custo-benefício, já que você está com pouca verba, pouco dinheiro para investir, essa cadeira aqui para jogos é ideal para você, já que você vai pagar apenas mil reais para essa linda cadeira gamer, que vai dar muito mais conforto e segurança para você jogar e se divertir nos games. Então, lembrando que os links estarão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, caso você se interessar por comprar uma cadeira gamer barata, cadeira gamer MX5 Mi Max, giratória é ideal para você e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. A segunda cadeira que eu sempre falei para vocês é uma cadeira gamer e também cadeira de escritório. Essa é uma cadeira de jogos da Bella Moves, a GT Race. E ela serve aí tanto para jogos quanto para estudo. Essa cadeira gamer tem assentos especiais com espuma injetada, apoios de braços, com regulagem de altura. Ela também é uma cadeira para jogos com a função basculante, tendo aí a sua parte traseira reclinável com ajustes de até 180 graus. Além disso, é possível você regular a altura da cadeira. Ela tem estrutura em aço, uma base bem reforçada e ainda ela é muito resistente e ela tem uma pintura especial. Essa cadeira aqui, ela é ideal para games, para você jogar aqueles jogos mais desafiadores e irados, sentindo a adrenalina de cada jogo. E além disso, ela é uma cadeira para jogos com design inspirado naqueles bancos de super carro de corrida, com capa de material sintético e costura que imita tecido em estilo carbono. O estofamento possui boa densidade que faz maior firmeza nas áreas de encosto e também segurança. Garantindo aí uma experiência incrível, tanto para você jogar quanto para você ter conforto. E além disso, você pode fazer a regulagem da altura dos braços, dando aí muito mais conforto para você jogar ou então estudar. Se você busca uma cadeira gamer para jogos, essa cadeira aqui, a cadeira gamer moves, thunder, tanto escritório quanto para jogos, é ideal para você. E você vai pagar apenas R$ 1.200 por essa linda cadeira. Lembrando também que a gente separou ela aqui em diversas cores diferentes, para você combinar melhor com o seu PC, ou então comprar aquela cor que você mais gosta. Então a gente separou aqui vermelho, amarelo, azul e branco, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo para te ajudar. Combinado? A terceira cadeira da nossa lista aqui é a cadeira gamer da Cursor Fortress. Essa é uma cadeira gamer, uma cadeira de jogos, que tem uma cobertura em poli-etano com detalhes em fibra de carbono. E além disso, ela tem uma costura que remete muito àqueles bancos de carros esportivos. Então você vai se sentir aí como se estivesse realmente sentado dentro de um carro. Sendo aí uma cadeira para jogos ideal e sendo também uma cadeira com um bom custo-benefício para você. Além disso, ela tem uma estrutura firme e muito durável, proporcionando para você prazer e conforto na hora que você estiver jogando aí os jogos. Além disso, ela tem um assento firme com um pequeno apoio de cabeça almofadado, tanto para as costas quanto para a cabeça, oferecendo aí um conforto prolongado. Ela também tem apoios de antebraço ajustáveis e direcionais. Perfeito para posicionar os cotovelos durante as horas que você estiver jogando. E além disso, ela também tem rodas em nylon para maior movimentação da cadeira. Ela tem um encosto reclinável de 80 a 155 graus, braço biodirecional. Ela também tem o efeito de balanço de 3 graus a 18 graus, onde você pode colocar a cadeira na posição que você mais gosta e mais fique confortável para jogar. Sendo uma cadeira gamer ideal para quem gosta de ficar horas jogando. E além disso, se você gosta de mexer com o computador, seja jogando ou estudando, essa cadeira aqui vai te ajudar demais dando aquele conforto extra para você. E se você estiver pensando em comprar essa cadeira gamer, você vai pagar na faixa de R$ 1.400 para essa linda cadeira para jogos. Lembrando também que a gente separou ela em 4 cores diferentes para você, sendo preto e rosa, preto e azul, preto e vermelho e preto e verde. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Combinado? A quarta cadeira da nossa lista aqui é uma cadeira gamer, a DT3 Sporters. Essa daqui é uma cadeira gamer mais sofisticada, ela possui base com 5 pés com 130 milímetros de raio e ela é recomendada para pessoas de até 130 quilos. Sendo uma cadeira gamer ergonômica, reclinável com design enhancing. Além disso, ela tem estofamento em couro sintético PU de alta qualidade, sendo uma cadeira que vai durar por bastante tempo. Ela também tem assento com espuma de alta densidade, reculagem de altura de 100 milímetros e podendo fazer a rotação de até 360 graus. Ela também tem a função balanço que permite inclinar o assento em até 12 graus. Além disso, ela tem duas almofadas inclusas para apoio da lombar e pescoço, sendo aí uma cadeira para jogos ideal, sendo aí uma excelente cadeira para jogos. Ela também tem base em aço com pintura e ela é uma cadeira gamer homologada com testas na Birfa. Se você estiver buscando uma cadeira de jogos, uma cadeira gamer com encosto reclinável de até 180 graus, construção em aço e com design muito moderno e inovador, essa cadeira aqui, a cadeira gamer DT3 Sporters é ideal para você. E você vai pagar apenas R$ 1.800 para essa linda cadeira. Lembrando que a gente também separou ela em várias cores diferentes, tem aí na cor preta, vermelha, cinza e verde. Então se você estiver buscando uma cadeira totalmente ergonômica, a cadeira gamer DT3 Sport Elise é ideal para você e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. A última cadeira gamer que eu vou mostrar para vocês é uma das cadeiras gamers mais vendidas aqui do site da Amazon, sendo aí a cadeira que mais tem avaliações de clientes e também, lógico, a mais vendida do site. Estando aí em primeiro lugar das cadeiras mais vendidas. Eu apresento para vocês a cadeira Thunder X3, uma cadeira gamer profissional com um ótimo custo-benefício, sendo aí uma cadeira gamer com preço acessível. Essa daqui é uma cadeira gamer com estofados em formas de diamante, tendo aí um designer moderno e também oferecendo muito conforto para você. Essa daqui é uma cadeira gamer profissional, onde você pode optar por quatro cores diferentes, sendo preta, preto e verde, preto e azul e preto e vermelha. Todos os links das coisas estarão aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar sim a sua vida. Além disso, essa daqui é uma cadeira para jogos com revestimento em couro, coberta com costuras de fibra de carbono. Seu estofado tem os formatos em diamante, construída com maior firmeza, para proporcionar muito mais conforto enquanto você desfruta do prazer de jogar os seus jogos preferidos. Além disso, essa cadeira aqui é aquela cadeira gamer que vai dar muito mais conforto para você durante o dia inteiro, já que ela possui um assento firme, com um encosto de cabeça e uma almofada para as costas, proporcionando conforto e apoio durante o dia inteiro. Além disso, ela também é uma cadeira gamer, uma cadeira para jogos reclinável, sendo a inclinação dela de 90 a 180 graus, dando para você uma curva ergométrica embutida no encosto, fornecendo amplo apoio para as costas, ajudando você a melhorar a sua postura e evitando dores nas suas costas. Além disso, ela também tem ajustes para maior conforto, onde você pode descansar o seu antebraço, nos apoios dos braços e você também pode ajustar a altura e a posição para que você deixe o seu cotovelo posicionado da maneira mais confortável para você ficar jogando os seus jogos. Se você busca uma cadeira gamer profissional, uma cadeira de jogos profissionais, essa cadeira aqui, a Thunder X3, é ideal para você. Lembrando que você tem as quatro cursos para você escolher aquela que você mais gosta e, além disso, ela tem mais de 3.149 avaliações de clientes. Ela é a cadeira número 1, a cadeira mais vendida aqui no site e, se você estiver pensando em comprar ela, você vai pagar na faixa de R$ 1.400,00 para essa linda cadeira. Lembrando que o link dessa cadeira e das outras estarão todos aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode escolher a cor de cada uma delas para combinar melhor com o seu quarto, combinar melhor com o seu computador ou então comprando aquela cor da cadeira gamer que você mais gosta. Combinado? Bem, agora você já viu quais são as cinco melhores cadeiras gamers, descobriu qual que é a melhor cadeira gamer custo-benefício e a melhor cadeira gamer barata para você. Sem dúvida, você vai escolher a melhor cadeira de jogos que cabe aí no seu orçamento. Então, lembrando que todos os links estão aqui embaixo na descrição e eu vou ficando por aqui. Então, se você gostou desse review aqui, não esquece de deixar aquele like maroto e comenta aqui embaixo qual que é o próximo vídeo que você quer que a gente faça aqui no Mundo Fácil. Combinado? Vou deixar mais dois vídeos de review para você continuar assistindo o nosso canal de review e eu espero você de volta no próximo review. Forte abraço e vamos detonar aí nos jogos. Forte abraço e vamos lá.